A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem amigos, estamos lá de volta com o nosso tema livre aqui na Nova Era TV e já como vocês podem visualizar a Ananda Céu hoje ao meu lado. Ela sempre fica atrás da câmera gravando comigo e hoje eu puxei ela para o meu lado. Para o lado de cá. Para o lado de cá. E a gente vai conversar daqui a pouquinho um assunto bem interessante que eu já conversei com o pai dela várias vezes aqui nessas entrevistas do nosso tema livre. Ananda Céu, filha do Alair Céu. E apresenta a vocês caso não conheçam essa menina. Tudo bem Ananda? Tudo certo Paulo, muito obrigada por esse convite. Agora participando de uma forma diferente aqui do programa. Agora o bacana é que você não tem aquela inibição. Você tem o teu próprio programa também? Tenho, tenho também. Tenho mudando de assunto, já está há 3 anos no ar. E não tem inibição porque eu cresci aqui dentro. Eu cresci vendo o pai fazer isso, trabalhando junto. Eu tive meu primeiro programa com 9 anos. Então a gente foi perdendo a vergonha. 9 anos? 9 anos, o papo de criança. Papo de criança, que massa. Ainda temos os arquivos perdidos por aí. Bom, a Ananda está aqui hoje para conversar comigo a respeito de mais uma viagem ao Pantanal. Exatamente. Mais uma dessas aventuras que eles fazem. Qual é o número do Pantanal? Essa já é a décima edição. Décima, você foi quantas? Essa vai ser a minha quarta. Quarta, que coisa boa. Gente, e lá eu não sei o que eles fazem. Ela vai contar para a gente. Mas, claro, alguma coisa a gente sabe. O Céu, inclusive, manda informações, manda fotografias. A gente acompanha. Ele mostra depois aquele mundo de fotografias que eles visualizam e tiram lá do Pantanal. Inclusive dos animais, dos jacarés. Enfim, Ananda, quando é que vocês vão? Nós saímos já nesta quinta-feira, dia 23, saímos cedinho. Ficamos aí, então, nove dias nessa aventura, nessa expedição. Tá. E chegando lá, qual é o trabalho de vocês? Então, nosso trabalho, na verdade, ele já começa aqui, né? Porque a gente vai para fazer as matérias da expedição Pantanal, para filmar, mostrar um pouco da cultura, dos costumes, porque é uma realidade completamente diferente da nossa. É outra realidade em que eles vivem. Mas a gente, já há alguns anos, procura fazer um trabalho social junto. Porque, justamente, por ir tanto, ver como eles moram lá, ver as dificuldades que eles passam, a gente não pode ficar parado, de braços cruzados. Então, já há algum tempo, a gente faz um trabalho social de levar cestas básicas daqui. Então, a gente procura parceiros, procura amigos, empresas que queiram colaborar e pessoas físicas também, que podem ajudar de alguma maneira, para estar montando essas cestas básicas para levar, então, para os ribeirinhos. Então, a gente já sai daqui com as cestas prontas. Ah, que bacana. Todos os kits montados. Graças a Deus, a gente tem bastante gente que apoia, que acredita nessa causa, que ajuda a gente. Então, a gente chega lá já com essas cestas montadas. E, além de a gente estar fazendo esse trabalho de mostrar cultura, mostrar paisagens lindas, que tu já deve ter visto, quantos animais a gente consegue capturar, quantas imagens lindas da natureza, porque é tudo maravilhoso. A gente consegue também estar mostrando, então, essa parte social de poder levar um pouquinho de ajuda, um pouquinho de alimento, um pouquinho de itens de higiene, de roupas para esses ribeirinhos. É um trabalho muito bonito. E, mas, vocês não vão sozinhos, lógico. Não, não. É um grupo grande. Exatamente. Todos os anos, esse pessoal vai e vocês vão junto. Exatamente. A gente acompanha um grupo de pesca, né? O pessoal vai lá para pescar. É um grupo de amigos de muitos anos que viajam para o Pantanal há muitos anos. Sempre, todo ano tem um casal diferente, uma pessoa diferente ou outra, mas, no geral, o grupo é o mesmo. Então, o que torna tudo muito mais legal, mais divertido. Porque todo mundo já se conhece, é uma grande família, que a gente chama, porque é muito gostoso de viajar com eles. Então, a gente faz todo esse trajeto. Já com eles, a gente sai daqui de lajes de ônibus, com esse grupo, no total, contando eu e o Celso, somos 24 pessoas. Chegamos lá, a gente fica no barco hotel, tudo junto. E, de manhã cedinho, quando eles saem para pescar, a gente sai para começar a fazer as gravações. Que coisa mais bacana. É muito gostoso. Eu vou te botar na fogueira, viu, Ananda? Hoje, vou fazer você conversar comigo sobre outros assuntos. E vamos mesclando, basicamente, o assunto do Pantanal. A gente volta daqui a pouquinho. Claro. Olha só, essa semana, a Câmara de Vereadores de Lages, numa proposição dos vereadores Jean Pierre, do PSD, e de Lucas Neves, do PP, eles propuseram um projeto de lei que abre oportunidade para a criação de vagas de estacionamento para mulheres grávidas e mães, inclusive, com crianças de colo até um ano de idade. Enfim, eles vão ter que organizar na sociedade de lajes hoje a vaga direitinho para as mulheres grávidas com a nova sinalização, alguma coisa nesse sentido. O projeto, Ananda, já foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores e segue agora para a sanção ou não do prefeito municipal. E aí, você imagina, como é que eles vão organizar isso tudo? Você, como mulher, amanhã ou depois, provavelmente será mãe, você terá, então, esse espaço hoje para estacionar o seu carro em lugares estratégicos da cidade. Como você analisa uma nova lei, uma nova determinação, permitindo, assim, para esta classe da mulher, da mãe e da gestante poder estacionar o seu carro onde ela quiser, em espaços especiais? Olha, em primeiro momento, quando a gente sabe dessa notícia, dessa possível aprovação da nova lei, eu acho muito interessante. porque nem eu, nem você, nem outras pessoas que estamos assistindo que não estão grávidas, nem são mães de crianças pequenas, vamos saber o real trabalho que é. Mas para uma mulher grávida, às vezes com alguma dificuldade, alguma complicação, tem que ter um pouco mais de cuidado, às vezes não tem uma vaga tão perto de onde precisa, tem que resolver suas coisas da mesma maneira como qualquer outra pessoa na rua, isso se torna muito mais fácil. Também com criança pequena, é um trabalho, é carrinho, é tira, é mochila. Então, nesse primeiro momento, eu acho que seria muito interessante, seria muito válido. A única questão que eu acho, te interrompendo, seria a organização disso. Porque eu até não tenho dados, não tenho estatísticas de, por exemplo, as vagas de idosos ou de deficientes. Quanto elas são respeitadas? Quanto realmente elas são usadas da maneira correta? E para as grávidas e mães, teria que ter algum controle disso, não é só deixar o carro e dizer que estou grávida, deixar o carro e dizer que tem um filho. Não, não, não. O projeto prevê que o médico deverá atestar que a mulher estará grávida, terá um adesivo específico para colar no parabrisa do carro, dizendo que ela é hoje uma gestante, que ela precisa do carro. Agora, também tem que saber em que período a pessoa gestante vai poder utilizar o estudo. Tem até uma piadinha que uma moça saiu do consultório médico e que descobriu que estava grávida com três semanas de gestação. Ah, ela chegou no banco, automaticamente chegou lá. Gestantes, fila especial para gestantes e estudantes. Três semanas de gravidez. Ela entrou na fila, quase foi. Enfim, as pessoas contestaram, brigaram com ela um monte, porque ela, eu estou grávida. Três semanas, né? Então, às vezes, três semanas não muda nada o metabolismo de uma mulher. Então, a gente tem que saber, talvez, o período em que ela vai estar com a sua gestação, sei lá, a partir do quinto, quarto mês, eu não sei se tem alguma coisa assim no projeto. Eu acho que é principalmente bom senso, né? Se eu estou grávida ou se eu tenho uma criança, mas eu não tenho nenhuma complicação, não tenho nenhuma indicação do médico para, talvez, ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela. Ou se está tudo ok com a minha criança, não tenho maiores trabalhos com ela, não estou com pressa. Por que eu vou estar ocupando essa vaga? De, às vezes, talvez uma grávida já no final da gestação, ou com uma criança muito pequena, que seja com muita coisa, muita pressa. É bom senso. Eu acho que, assim como outras várias coisas... Tem que ter um equilíbrio de responsabilidade. Se as pessoas tivessem bom senso, seria muito mais fácil. Mas a ideia é interessante. Eu acho válido. Está aí. Então, agora, o prefeito vai sancionar ou não. Eu, com certeza, deverá sancionar. E vamos aguardar, então, para ver como vai ser a implementação da lei. Deixa eu ver até o número da lei. Projeto de lei número 105 barra 2018. Vamos acompanhar. E que prevê, então, a reserva de vagas de estacionamento para as mulheres durante todo o período gestacional, para mães acompanhadas com crianças de colo com até um ano de idade e pessoas com mobilidade reduzida. E você citou bem, né? A mulher, de repente, está se sentindo bem, está no terceiro mês de gestação, quer caminhar um pouquinho, né? Ela não vai simplesmente estacionar ali, sabendo que uma pessoa, talvez, precisa mais. Exatamente. Essas vagas, elas são justamente para quem precisa. Para quem, por algum motivo, está com alguma dificuldade. A futura mãe vai saber quando vai poder usar ou quando não vai usar, né? Exatamente. É assim. Então, são coisas... Eu conheço pessoas que estão acima de 60 anos, que já são idosos, e que não procuram estacionamento de idoso porque eles se sentem bem. Exatamente. Estão bem, não precisa disso. Estão bem, querem caminhar um pouquinho mais, estacionam o carro um pouco mais longe, já também se obrigam a fazer um pequeno exercício. Então, agora tem aqueles idosos que realmente têm lá seus 75, 80 anos. Precisa. E que realmente precisam. Este é o bom senso. Ananda, você também deve estar acompanhando a vida política. Do Brasil inteiro. Todos estamos, né? Você, como jovem, você é votante. Você votou aos 16 anos também? Votei. Já aproveitou? Votei, não sei se era com 16 ou 17 que teve a eleição, mas eu já votei assim que eu pude. Ah, na primeira chance. Na primeira chance. E você, como jovem, hoje, como é que está analisando esse panorama político nacional? Não vou nem te pedir o local, mas o nacional está hoje, realmente, que a gente não sabe para que lado se vai, ou se a gente vota apenas para o menos pior, ou porque não se sabe ainda em quem votar. É bem complicado. É, está uma situação preocupante, eu diria, né? Não só aos meus olhos, mas acredito que de grande parcela da população brasileira, porque, é como tu disse, a gente não sabe se vota no menos pior, se a gente pega uma ideia de alguns candidatos que a gente concorda e vota nisso, torcendo para que aquela ideia seja implementada. Mas eu acho que hoje está muito difícil e cada ano que passa está um pouco mais difícil para a gente decidir e realmente tomar lado de algum partido, de algum candidato. É complicado. Inclusive, a gente tem acompanhado os noticiários das televisões, candidatos de hoje sofrendo com graves problemas de corrupção, de desvio de dinheiro, de Caixa 2, enfim, e aí estão lá, né? São candidatos, estão registrados e a televisão citando o nome dele, porque o fulano passou dinheiro para ele e não é pouco, né? São muito dinheiro em torno disso e quer dizer, em todo um envolvimento de candidatos registrados e hoje na televisão sendo massacrados. Não sei se a televisão tem algum interesse específico, mas obviamente que não, porque ela está calçada de informações e não deixa de ser notícia porque ele é candidato, porque não pode prejudicá-lo na campanha. É bom que você saiba tudo agora, mesmo antes de que ele vá para as eleições e a gente vote nele e depois descubra tudo. Com certeza. Quanto mais informações a gente tiver antes, melhor. A gente vai eliminando já, né? A gente não leva um susto depois, com certeza. Já vamos eliminando as pessoas. Opa, esse eu não vou, esse eu não voto. O que eu vejo como problema também, principalmente hoje, nessa época onde a gente vive, que tudo é notícia, tudo é muito rápido, tudo chega para nós muito rápido, é identificar exatamente o que é verdade, o que procede e o que é brincadeira, o que é mentira, o que é fake news. Você entrou bem interessante nesse assunto do fake news. Vocês hoje estão numa televisão, embora seja, não é uma televisão aberta, mas ela está hoje muito atuante na área da internet e nas TVs, na TV por assinatura. Mas a partir disso, hoje você também tem que trabalhar com muito cuidado e filtrar essas informações. O fake news está disparadamente hoje complicando a vida dos meios de comunicação ou mais, das pessoas que não têm noção do que estão recebendo. Ela recebe o seu WhatsApp, uma notícia, e acaba simplesmente acreditando e não tem noção se ela é verdadeira ou não e vai multiplicando. Então esse é o grande problema. É, e para nós, como Nova Era TV, como meio de comunicação, é uma responsabilidade muito grande. É. Então, quando a gente te traz aqui, quando eu te recebo toda semana para gravar, querendo ou não, ainda que o programa seja ser, fica aquela preocupação. E se chegou alguma notícia para ti que não é verdadeira? Se algum outro programa que a gente vai gravar, se no meu próprio programa eu falo com alguém, eu falo alguma coisa que eu acredito ser verdade e não é. Porque eu não estou nem considerando as pessoas que fazem isso de propósito, com más intenções. Claro. Mas considerando que chega uma notícia, acredita, acha que é verdade, vai até conferir com alguém que também acredita que é verdade e vai disseminando essa notícia falsa. É uma grande responsabilidade. E hoje, falando agora de política, é o que mais tem. A gente sabe que, putz, a gente lê uma notícia e a gente tem que conferir em dois, três, quatro, cinco lugares para garantir que bate. O Facebook News influenciou a eleição nos Estados Unidos do atual presidente. Imagina se aqui não vai ser, né? Agora, se não vão envolver os nossos candidatos do Brasil, de Santa Catarina, isso com certeza, aliás, já tem, eu tenho lido aqui coisas assim e digo, pô, eu não acredito. E claro, não é verdade. São fontes que a gente não tem confiabilidade. Eu escrevi no meu blog, inclusive, ontem, dizendo o seguinte, digo, olha, eu só aceito informações sobre candidaturas, sobre trabalho dos políticos em campanha se vier de fonte fide digna. Eu não vou pegar de terceiros. Se eu receber, coloquei meus e-mails, aqueles que mandarem oficialmente o e-mail assinando embaixo, tudo direitinho, com o registro da assessoria, tudo direitinho lá, eu vou aplicar a informação e vou checar ainda, antes de publicar. Mas a gente tem uma confiabilidade. Eu não vou pegar informações de terceiros, de outros portais, de outros jornais, eu não sei de onde. Eu vou só publicar a notícia do assessor que enviar a informação. Quem enviar a informação para o meu e-mail ou para o meu WhatsApp, eu coloquei ali e eu tiver a certeza de que ela é realmente a assessoria desse pessoal. que a gente sabe, a gente percebe, né? De um partido ou de outro, você percebe quando a notícia é realmente verdadeira. Então a gente publica, né? Fora isso, eu não vou estar publicando notícia de campanha, de candidato e nada mais. Sem uma assessoria realmente comprometida. Ô, Ananda, já que a gente falou de Pantanal, eu quero te mostrar aqui uma coisa que me deixou feliz essa semana. Ana, porque eu retomei um pequeno impresso do Vida e Natureza. Ele trabalha hoje as notícias ambientais, obviamente, mas na forma A4, são quatro páginas coloridas apenas, de um projeto ligado às escolas municipais. Veja só, os professores, alguns professores municipais, um dia me encontraram na rua. Eu falo, Paulo, e o teu projeto Vida e Natureza? Eu digo, tá vivo, tá lá, tem um portal, tudo bem. Pois é, mas aquela revista que você mandava para as salas de aula, para a gente, a gente gostava de manusear com os alunos. Digo, olha, infelizmente está muito caro, não consigo trabalhar com a revista, talvez um dia. Mas acho uma maneira, eu comecei a pensar. Pensar, eu digo, poxa, eu vou fazer uma coisa bem simples, mas ao mesmo tempo prática. Criei o Vida e Natureza um informativo. Excelente. Informativo. Eu consigo fazer as notícias principais da cidade de Lages, né, e dar uma ideia, então, do que está acontecendo no meio ambiente e das ações do município de Lages. Então, as crianças vão receber esse material nas salas de aula, vão poder manusear, recortar, fazer o que for trabalho de aula, levar para casa também, para que os pais possam compartilhar. Então, eu consigo informar o que está acontecendo na área ambiental, as ações, as atividades, tudo e dando dicas específicas, como, por exemplo, de animais, né, vida de cão, dica animal, né, alguma coisinha para que as crianças possam, olha só que bacana, possam ver. O meu projeto agora é levar o informativo a todos os municípios que eu puder chegar. Tipo, Campo Belo do Sul, vamos trabalhar hoje, informativo de Campo Belo, de Otacírio Costa, de Correia Pinto, enfim, desses municípios serranos, de Chapecó, de Blumenau, não sei. Meu objetivo era correr a estrada, plotar meu carro de novo e viver trabalhando só na questão ambiental. É um dos meus sonhos. Até porque quando se começa a buscar, a gente vê como tem projetos que a gente não imaginava que tinha. Eu estou buscando agora uma conversa com o pessoal da Turma da Árvore. E o Alex, né, aqui na NDD Digital, é o principal organizador, mentor da Turma da Árvore. Ele é de Lages, né, então hoje, ele esteve agora em Harvard, né, nos Estados Unidos, e lá na Universidade de Harvard, que é uma das maiores e mais importantes do mundo, ele foi ministrar uma palestra sobre o projeto da Turma da Árvore, que ele criou aqui na cidade de Lages. Olha só. Então tá, ele está voltando na semana que vem, eu quero ver se consigo de alguma maneira fazer com que o projeto da Turma da Árvore e o Vida e Natureza possam fazer alguma coisa a mais. Se não, eu trabalho sozinho, mas eu acredito que não. Ele está bem interessado em fazer com que o Vida e Natureza, porque quanto mais somar os esforços, né, é o Paulo que estará junto, é o Vida e Natureza que estará junto, e o Turma da Árvore, claro, a gente não vai querer tirar a imagem da Turma da Árvore, que já é um projeto que eles conseguiram consolidar. Com certeza. E lá no Pantanal, Ananda, vocês, como você falou, que vê realmente as coisas bem cruas e reais com relação à vida dessas pessoas. O que exatamente essas pessoas passam lá? Elas moram, são ribeirinhas, são tudo, o que elas passam? Tem a época da enchente, que a água invade as casas delas, enfim, como que eles sobrevivem tão distante, por exemplo, num posto de saúde? Ah, com certeza, até porque de alguns pontos, pra pegar o barquinho, ainda que com o motor, mas pra pegar o seu barquinho, ir até a cidade pra ir num posto de saúde, é mais de um dia. E pra estudar? Tem crianças também? Tem muita criança, né? Tem bastante criança de várias idades e tem o barco escola, que eles passam buscando as crianças de manhã, levam pra escola. Aqui temos o ônibus, mas tem o barco. Lá tem o barco. Interessante. E eles levam, então isso eu acho muito interessante, funciona do jeito deles, mas funciona. Mas a realidade deles é muito interessante, na verdade, pra gente tá falando. Porque é um lugar que não tem, na grande maioria, digamos assim, 95% das casas não tem luz, quem tem é pro gerador, e são pouquíssimas casas que tem gerador, pouquíssimas, pouquíssimas, que nós fomos, eu lembro de uma ou duas no máximo. E o gerador é a base de combustível, com certeza. Com certeza. Então tem que ter o dinheiro pra isso, não tem uma água encanada, então, pra fazer comida, pra dar banho nas crianças, pra lavar tudo. Tudo é água do Pantanal. Tudo é no rio. São casas muito simples, de madeira, com frestas, então ainda que não seja o inverno como é aqui, ainda tem vento, ainda tem frio, que entra nas casas. E como é que eles sobrevivem, por exemplo, a insetos? Olha, eu... Porque deve ter insetos, né? Demais. Eu, a última vez que fui, voltei em ter inchada de picada de insetos. Mas eu acredito que eles já estejam até acostumados, sabe? Porque, querendo ou não, todo dia lá, quase sempre só de manguinha curta e calção, pé no chão, as crianças tranquilamente correndo peladas por lá, sem roupa. Então, meio que se acostumam, já tem a pele preparada, o couro preparado pra isso. Caramba, adquire uma imunidade já, né? É, porque desde pequeno, né? É. Então, mais ainda assim... Pra gente que chega lá pela primeira vez, mas também, haja repelente, né? Haja repelente. Haja repelente. E protetor solar. É. Que é muito quente também, né? É bastante quente, né? Nessa época que a gente vai, a gente chega a quase 40 graus. É, né? Quase 40 graus. E é muito interessante, por exemplo, quando tu falou das cheias, nos locais onde dá cheia mesmo, que realmente seria a ponto de entrar dentro das casas, as casas já são mais altas. Então, eles se preparam. É legal por causa disso. Eles se preparam. As casas já são mais altas. Ou já tem um lugar preparado. Já sabe até onde a água vai. Já sabe até onde vai. Onde bate a água, né? É, porque todo ano, mais ou menos, a mesma altura, né? E o que eu acho mais legal de tudo isso é que tu vai lá, tu vê a situação onde eles moram. Às vezes, bem distante uma casa da outra, longe de tudo, difícil pra ir pra cidade, difícil pra comprar comida, porque é muito caro. E esse é um dos principais motivos que a gente leva daqui, porque lá é muito caro pra eles estar comprando comida. É que eles amam morar lá. É, eu imagino. Pergunta, não, eles não trocam dinheiro por nada. Não, não trocam, não trocam. O céu me contou muitas histórias de lá, é muito interessante. Agora, diga-me uma coisa, mas nem tudo é só tristeza. Tem um glamour, a viagem de vocês, o barco que vocês viajam. Com certeza. E vocês param em restaurantes, tem jantares especiais, almoços especiais, e daí. Tem. Esse é o lado bom, né? Com certeza, com certeza. Não, eu digo que, às vezes, a gente fala que vai pro Pantanal, acho que vai ficar lá no meio do mato, passando perrengue, não é nada disso, nada disso. A gente sai daqui no ônibus muito bom, muito confortável. A gente vai fazendo paradas, porque é uma viagem longa, a gente sai daqui na quinta-feira às oito da manhã, chegamos em Corumbá na sexta-feira, depois do almoço. Mas o ônibus é muito confortável. A gente para pra fazer almoços e paradas, até pra esticar a perna em bons restaurantes, boas paradas. Como eu te disse, como o grupo é muito bom, a gente já vai preparar, já leva uns lanchinhos, algumas coisas. E o Barco Hotel é muito preparado pra nós. A gente vai sempre no mesmo barco, que é o Barco Hotel Celebridade, que além de tudo é um grande parceiro nosso, sempre apoiou o nosso projeto também das expedições. E além de ter toda uma equipe preparada pra atender lá... Segurança, principalmente. Muita segurança. Muita segurança. Literalmente falando de ter colete, de ter boia, tudo. Então, é muito seguro. E a gente é muito mimado lá dentro. Então, tem drinks que eles chegam, ah, o que você quer beber hoje? A gente chega, tem aperitivo... Eu sei que tem gente que sai do prumo, né? Com certeza. O pessoal vai se divertir mesmo pra extravasar, pra esquecer os problemas. E numa viagem dessa tem que aproveitar. Tem. Tem gente que diz que a cerveja é pra te contar, né? Com aquele calor, é uma delícia. A gente acorda lá às quatro e meia da manhã, pra sair e pescar o grupo da pesca, a gente trabalha por volta do mais cinco. Então, tu imagina que oito horas a gente já tá na metade do caminho, né? Já pode abrir uma cervejinha. Claro, claro. Alguma outra coisa. Horrível. E outra coisa, eles trazem os peixes? Não, acho que não trazem, né? Depende do tamanho do peixe, né? Sim, tem, eu não sei dizer bem certinho, mas tem tudo feito certinho. Tem o tamanho do peixe que pode trazer o peso, a quantidade, mas é tudo feito bem certinho. Eles passam depois no órgão que regula já com as carteirinhas de pesca, pra ser tudo ok mesmo. Tudo dentro da lei. Eles têm a quantidade que pode trazer por pessoa. Eles já vão com as caixas de isopor preparadas pra poder trazer. Ah, que legal. Todos eles trazem. Se por acaso você tiver condições de acessar a internet em algum ponto lá, mande algumas fotinhos que a gente já vai postando no blog e contando essa aventura de vocês. Com certeza, até eu convido, antes de a gente encerrar esse programa, que até no sábado, nesse sábado dia 23 de 4, 25, por volta ali do início da tarde, metade da tarde, a gente ainda tem sinal de telefone. Então, até lá a gente vai estar postando também os diários da expedição. Ah. Nas redes sociais da Nova Era TV, então pode estar acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram, que a gente vai estar postando os diários ao vivo. Logo em seguida que a gente grava, já posta com fotos, com imagens, mostrando um pouco da realidade da viagem, como funciona. E na volta também, já na sexta-feira, quando a gente voltar pra Corumbá, a gente já torna a postar também os diários da expedição. Puxa, que legal. E antes da gente encerrar nosso programa, temos ainda um tempinho, tô olhando ali no cronômetro da Nanda. A gente tá aqui cuidando. Começaram as campanhas eleitorais, né? Do dia 16, agora estão, então, livres os candidatos, percorrendo todo o estado de Santa Catarina, e isso eu tô falando dos catarinenses, né? Os candidatos ao governo, ao Senado, a deputados federais e deputados estaduais. E eu aqui, já que a CIL não trabalhou a campanha de Serrano Voto em Serrano, eu gostaria muito de que vocês olhassem para os candidatos da Serra Catarinense e fizessem, então, com que o voto, talvez, tivesse mais direcionamento ou a gente ficará sem representante, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. Então, esse cuidado para que você valorize os candidatos da região e, quem sabe, eleger assim, alguns deles para nós termos essa representatividade. Agora, avalie bem o nome de cada um, bem direitinho. Não vai perder o seu voto, porque é importante. É claro que, às vezes, a gente perde o voto porque, no decorrer da carruagem, o deputado desvirtua. Não tem como adivinhar, né? A gente sabe como vai ser a conduta dele. Mas essa é uma questão bastante importante. Uma última notícia. O deputado federal João Rodrigues é um grande amigo que eu tenho na vida, o deputado João Rodrigues. Eu sei a história dele lá de Pinhalzinho. Quando ele foi vice-prefeito por 30 dias, ele pegou os papéis de um processo de licitação que caíram na mesa dele, ele era o vice-prefeito, assinou aqueles papéis sem ter conhecimento de toda a negociação de uma reta escravadeira que foi feita. E não foi feita com dolo ao município e nem má fé. Mas, mesmo assim, a justiça não quer saber. Preto no preto, branco no branco. E acabou, então, condenando o deputado. Ele, então, foi solto agora porque prescreveu, basicamente, esse crime, digamos, entre aspas, e ele voltou para Chapecó, vai poder concorrer a deputado federal. E é engraçado isso tudo. De qualquer maneira, às vezes, a gente pensa, pô, o cara, porque é político, tem que ser um criminoso, tem que condenar, tem que fazer tudo. Mas tem político também que sofre também com questões. Até ele provar que ele é inocente, que ele não faz essas coisas, ninguém acredita. A gente não pode generalizar. Então, ele passa, como ele disse, eu assisti pelo Facebook o bate-papo dele, ele disse as urnas agora vão fazer a minha defesa ou minha condenação. Conforme forem os votos, eu vou saber se me condenaram ou não me condenaram pelo voto pela população. Bom, nosso tempo? Tá. Tá na mingué? Tá. Tá bom, Ananda, boa viagem a vocês. Eu acho que a semana que vem nós não vamos gravar o nosso programa, né? Vamos ficar, então, rodando esse programa até a volta deles, aí a gente conta de novo depois a vinda de lá. Mas mesmo assim, nesse programa vocês viram aí algumas imagens que a Ananda vai editar já da viagem do ano de 2017. É isso? Isso mesmo. Gente, muito obrigado, então. Muito obrigado a você, Ananda, por esse bate-papo. Eu agradeço. Foi a primeira entrevista. Vamos fazer uma dupla aqui pra gente fazer uns comentários mais quentes. Ah, eu topo. Eu topo. É só me convidar que eu venho. Tá bom. Vou te convidar, sim. Pessoal, muito obrigado, então, também pela audiência de vocês. E a gente promete estar de volta. Então, na próxima... Não, na próxima semana, não. Já avisamos aqui. Vamos estar viajando. Mas na outra, quem sabe, então, a gente já tenha novidades a respeito dessa viagem deles e outros assuntos importantes de seu interesse. Tá jóia? Um grande abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho